Mas eu estava conversando ontem com o Júnior e ele falou assim, ele que é jovem ainda, ele tem 50 anos, mas ele falando de telex, quando estava em São Paulo, botando ficha um telefone para ligar para a redação, avisar a secretária para anotar o recado, se o jornal ligasse, porque estava procurando emprego, desesperado. Então, se ligasse para anotar e tal, quer dizer, usar o telefone de rua, isso na década de 90. Você vê, muito recente essa tecnologia, muito rápido, impressionante. Mas, vamos lá, é assim mesmo, mas o público, as pessoas conhecidas, nós geralmente são poucos, são amigos. Aqui, agora, já tem Maria Fernanda, que trabalhou com a gente lá na Câmara, não lembra? Ah, Maria Fernanda, ela e o Fábio. E o Fred, nosso apoio técnico, que tentou nos socorrer, mas está aqui para assistir, para ver o que vai dar. Então, Nana, veja bem, quando a gente falou, na outra vez a gente teve uma conversa, não me lembro agora, que era sobre a questão de Sartre. Foi Sartre, a última conversa foi desse realismo de Sartre. Sim, mas que eu tinha falado de Eros como um deus primordial, entendeu? Quer dizer, ele nasce do caos. Então, muito antes de Zeus, né? Que Zeus já é da segunda geração, os primeiros são dos titães. Mas antes dos titães, que nascem de Urano e de Gaia, Eros já nasce do caos. Ou seja, esse Eros, na mitologia, na criação do mundo, ele é um deus primordial, né? Tem a mesma função, certo? Esse Eros que nós vamos falar hoje, que a psicanálise se apropriou do mito, né? De Eros e Psiquê, na verdade, os dois estão juntos sempre. Aliás, Psiquê é mais importante porque é a própria mente, né? Que é a alma humana, mas ela não seria sem Eros. Esse Eros, ele não é o Eros primordial, porque esse Eros foi contado muito depois, no século V por IV, antes de Cristo, por Platão, né? É um debate que Sócrates, que é o personagem que o Platão usa, né? Porque Platão, eu não sei se já te falei, Platão, isso não é comentado, nem pelos filósofos, nem na... Platão, ele queria ser... Platão quer dizer ombros largos. Ele era um atleta, entendeu? Não era guerreiro, mas era um atleta. Ele queria ser dramaturgo, porque na época, né? Você sabe que... Por exemplo, você imagina que há oito séculos antes de Cristo, você pega numa cidadezinha pequenininha, nada de cidade, como Delfos, por exemplo, mas toda cidade grega tinha um teatro a céu aberto, né? Aquela semi-arena e tal. É... Trinta mil pessoas assistiam um espetáculo. Você imagina isso. Há três mil anos atrás, quase. Você imaginar, né? Nas Olimpíadas, setenta mil pessoas, homens, não podia participar a mulher, nem assistir a mulher, podia assistir. Quer dizer, setenta mil homens. Então, ou seja, vinha gente da Grécia toda para aqueles lugares, né? E o teatro, que foi criado pelos gregos no sentido da persona, né? Da... De você encarnar outra personalidade, né? Quer dizer, você... Também era feito por homens, você sabe. E... E era, assim, os grandiosos eram os dramaturgos, que contavam todas essas histórias e criavam histórias em cima da mitologia. Acabou criando mitos, né? Os dramaturgos, eles criaram personagens tão fortes que viraram mitos, né? O próprio Édipo Rei é de uma peça de Sófocles. Então, você tem Sófocles, Hésquilo, Eurípedes, que são os mais conhecidos. Mas você tinha outros. O teatro era muito importante para os gregos, assim como o canto, né? Platão não conseguiu entrar nesse meio, entende? Platão é um frustrado. E ele ficou muito puto. Então, o que ele faz? Ele escreve a obra dele, filosófica, criando um personagem, que é Sócrates. Toda obra de Platão... Quer dizer, é um mundo de livros que ficou, né? De Platão. Ele escreve toda em diálogos. E quem dialoga? O personagem que ele criou. Quer dizer, é um teatro. As peças, na verdade, a filosofia dele são diálogos. Como hoje alguns filósofos escrevem em forma de teatro, de romance. Assim, a filosofia, ele coloca. Assim como Belberto Camus, próprio Sartre, Simone de Beauvoir, né? Quer dizer... Então, ele fazia isso. E ganhou notoriedade, então, como filósofo. Então, ganhou um peso. Mas o maior peso não era a filosofia. O maior peso era o teatro e o canto, né? Quer dizer, era o canto... Tem o famoso canto gregoriano, né? Que a gente fala até hoje. É o canto e o teatro. O teatro dava banho, né? Por exemplo, a música, o canto, tem templos muito menos do que o do teatro. O teatro toda cidade tem. Mas, em grego, é Odeon. Você lembra da gravadora Odeon, né? Odeon é música em grego, né? Então, nós fomos lá no... Que eles reformaram, né? Ficou muito bonito, assim, e tal. Com novas pedras e muito bem trabalhado pelos arqueólogos e tal. Eles reconstituíram o Odeon. E ele, em vez de ficar, como o teatro, com aquela escadaria para cima, é para baixo, entendeu? Fica no fundo. Você desce e aí fica sentado nas escadarias, mas ela é para dentro. Então, você não precisa de microfone, até porque não tinha, né? Não tinha como... Você tinha que falar ao vivo. E aí, sim, as pessoas ouviam. No caso do teatro, também falava-se ao vivo e era externo. Mas você imagina que você não tinha carro, não tinha barulho, né? Não tinha... Era silencioso. Então, os atores deviam ser muito bons, né? Porque era demorado. Tinha peça que demorava dias, né? Porque de uma história passa para outra e para outra e para outra a partir de um início criado pelo artista, né? Pelo dramaturgo. Bom, Platão, então, no banquete, num livro dele chamado O Banquete, os livros de Platão são todos pequenininhos, se discute a questão do amor, não é? E aí entra Eros como protegido de Afrodite. E aí é que Freud se apropria bem. Porque Freud leu Platão, entendi Platão, porque Platão colocou o que a psicanálise coloca. Veja bem, o Freud se apropria e apropria muito bem. É só uma genialidade, né, Nanda? Que nós não temos essa competência. Acontece. Os caras estudando... Isso no século XIX. Você imagina ele falar aquilo que ele falou, que você lê, que você sabe dele, no século XIX. E hoje é difícil você falar em sexualidade infantil, etc. Você imagina, né? A partir de um mito, que é Eros e Psiquê. Então, Platão dizia que a alma, né, que nós somos divididos em três, certo? Que é o que nós temos forte, muito forte, são as inclinações. Que estão aonde, né? Estão para Freud no inconsciente. Porque ele é meio bárbaro, é meio, sabe assim, você não descontrola você. E tapara Platão no baixo ventre. Entendeu? Então, quer dizer, essa tesão que você tem está no pênis, na vagina, está no baixo ventre, na vontade, entendeu? Assim, a que arrebata você. Essa não tem significância nenhuma. Ela é desvalorizada. Ela é instintiva. É instintiva. É instintiva. Quer dizer, então, é animal, muito animal. É o lado animal, mano. Aí, ela vai crescendo, olha. A outra parte é a que não tem racionalidade nenhuma. É irracivo, que ele chama, que está no peito. Que é a coragem, que é o cara que se lança e tal, destemido, às vezes, etc. Ou se acovarda. Quer dizer, sempre tem os dois lados. Só que essa parte, ela não supere muito o instinto. Entendeu? Ela não é animal, né? Ela é humana. É o eu, na verdade, né? Ou sub-eu, né? O pré-consciente para Freud. E essa parte irracível. E aonde está a razão? Ou seja, para Freud, o consciente. Não havia essa palavra na época de Platão. O consciente. Onde está o consciente? Na mente. Na alma, ele chama, né? São as três coisas da alma. Essa é a parte superior da alma. Que é pequenininha. Então, se você pegar aquele exemplo que Freud dá, do iceberg, né? Do... As profundezas do iceberg, que é o inconsciente, é imenso. Aí você tem um pedacinho, que é essa parte do Platão irracível, né? Que é pequena. Onde a consciência pode chegar. Ela controla o eu, ela conversa com o eu e tal. Agora, a consciência que fica para fora do mar, que é visível, que é o que nós somos, e falamos, e achamos que somos, é pequenininha. Mas é a parte superior da alma. Então, aí, o que que faz? O que que faz a Freud? Ele muda os nomes só para terminar. Ele muda os nomes, certo? E aí ele coloca id, ego e superego, né? Ou eu e supereu, né? Ele divide igualzinho faz Platão. E aonde começa? No banquete, ou seja, ele leu Platão, estudou muito Platão, e ele pegou esse mito para criar a psicanálise, que a psiquê é a mente humana. Com seus... Essas coisas mais terríveis, né? Porque... Você falou para contar um pouco do mito de psiquê, né? Assim, para as pessoas, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento desse eros, eros... Até eu quero fazer uma pergunta aqui, porque o Cupido, que é um mito romano, não é isso? É. Ele se assemelha na origem a eros? É só o nome que muda ou tem peculiaridades diferentes? Não, não, não. Porque o Cupido tem a questão de flechar para o amor. E na história do Cupido, ele vai flechar a psiquê e ela se move e acaba a flecha batendo nele, ele se apaixonando. Com eros é assim também? É... É a mesma história. Olha só, a forma é diferente, mas o resultado é o mesmo. É o mesmo eros. Assim como... Nama... Interessante você falar isso, porque é o seguinte... Eros... É... 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 É filho... Olha que loucura. Da pobreza com a riqueza. Entendeu? É... 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 É o tudo e o nada. É o tudo e o nada. É... 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 Entendeu? É a pobreza extrema, mendicante e a riqueza. Entende? Então, uma hora, ele é assim, né? Todo jogado, rude, maldoso, eros, desgraça e tal. Mas, outra hora, ele é amoroso. Ele é... Ele é... Ele tem esse gênio do pai e da mãe. Porque a... 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 Ele é... Ele é fiel totalmente à Afrodite. Porque... Numa festa na... Na palácio, no Olimpo, né? Para a Afrodite. Eu acho que foi no Templo de Afrodite. Isso mesmo. No jardim do Templo de Afrodite, Esse... Esse... Poros, né? Ele embebeda-se. E... Não há boa, sai para o jardim e tal. a pobreza que ficava ali para pegar os restos transa com ele ele bêbado qualquer uma vai transa transa e nasceram e Afrodite porque nasceu no jardim de Afrodite Afrodite adota essa criança então primeiro ele não cresce é a maior dificuldade para ele crescer o amor é isso dá uma dificuldade para crescer a mitologia é muito linda porque a compensação que a gente vai aumentando e a gente vai vendo quanta sabedoria tem nisso é muito linda olha só deixa eu registrar umas presenças aqui para poder o pessoal ficar feliz além de Fred que eu já falei Dona Arlex Sendas está aqui com a gente a Tia Luzini Fernanda Gomes Josiane Cruz Rita Pessan é minha amiga também muito bom vocês aqui com a gente tá bom? agora voltando a questão a questão do Eros com o psiqui desse encontro que seria desse amor que é lindo isso que você está falando ou seja é um contraditório por natureza é um ser que é filho de dois estágios diferentes e que nele se movem não é isso? isso a pobreza e a riqueza isso é muito lindo e chega a radicalização ele chega a mendigar entendeu? e aí ele é rude mas é poderoso veja bem é uma pobreza com poder não é qualquer um então ele é rude ele inclusive se torna assim sujo largado feio deve ter a ver com essas depressões isso que a gente tem quando acaba o caso de amor que a gente fica que a gente não quer nada eu acho que tem a ver com essa pobreza de Eros agora o encontro eu quero reforçar só uma coisa o encontro dele é o encontro de um ele é um deus não é isso? ele é deus é ele é meio ele morre e renasce ele morre e renasce porque ele é ele morre e renasce ele morre e renasce ele morre e renasce mas Pisciquê é uma princesa Pisciquê é uma mulher não é isso? uma mulher comum é comum essa é uma mortal lá na frente então eu vou contar a história de Pisciquê mas olha só com a Letysandra vendo a gente eu fico com vergonha porque o conhecimento dessa mulher é extraordinário você sabe disso e eu não estou entrando aqui também agora Paulinha sua sua nora e entrou Rian que foi nosso vereador o Mirim que está aqui também a galera está precisando muito bom isso obrigado a todos olha só Nana primeiro o seguinte tem que saber uma coisa eu acho interessante já que estamos falando da deusa que também ela é da segunda da primeira geração ou da segunda geração na verdade que é filha dos titães de Réia e Cronos quer dizer ela é irmã de Zeus e acaba sendo também amante de Zeus antes de Zeus casar com Hera ele teve uns casos com as outras irmãs com Deméter 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 também transava com todo mundo ela transava com mortais transava com Deus sabe ela tem um filho que é Arion que é um cavalo é um cavalo é um filho mas é um cavalo que ajudou muitos heróis em várias mitologias o cavalo ajuda muito os heróis e tal filho de Deméter Deméter é a protetora da natureza isso é importante por quê? porque você sabe que os romanos trocavam usar a mesma religião grega que eles não tinham religião os latinos usaram assumiram a Grécia certo e assumiram a religião grega acrescentaram algumas coisas só que mudaram os nomes tanto é o que nós conhecemos a maioria os nomes são gregos como Saturno e outros planetas e tudo mais Marte então é romano e Deméter que é a mãe da natureza assim ela é cuidadora na verdade da natureza ela em no romano ela é Ceres daí Cereal entendeu? não é interessante? quer dizer então e aí ela tem uma filha Perséfone nós vamos falar isso lá na frente mas Perséfone é interessante agora porque você me jogou nessa ó ela tem uma filha que é Perséfone que é raptada por Hades que faz dela uma das suas esposas certo? e ela fica no Hades e Deméter fica muito perto da vida e sai procurando lá quando ela encontra ela vai lá e aí Hades faz um traço com ela né? os deuses são fortes terríveis e tal faz um traço com ela e diz o seguinte tá bem tá bem sua filha pode ir embora não tem problema não pode levar mas ele dá um narcótico para para o a menina né? a Perséfone e que na verdade pra nós é uma romã entendeu? uma romã é ela come quando ela vai conversar com Deméter pra ir embora ela ela quer ficar ou seja ela acaba se prendendo a Hades mas Hades diz o seguinte que aí ia criar um problemão enorme isso ia a Zeus ia dar um problemão mais sério então Hades diz o seguinte vai ficar um tanto de tempo com você seis meses né? duas temporadas e duas temporadas vai ficar comigo certo? aí Deméter aceitou né? então as duas temporadas que ela passa com Deméter é a primavera e e e e e outono entendeu? é primavera e e verão né? primavera e verão primavera e verão é outono e inverno ela vai então olha só a natureza ela é exuberante quando Deméter tá satisfeita com a filha que está com ela então tudo floresce etc entendeu? quando chega no outono que ela volta para o Hades a Persephone a natureza se encolhe né? e aí o mito é muito interessante porque aí surge o inverno né? surge o gelo as plantas secam né? não cai as folhas não tem fruto ou seja é um sofrimento no inverno para a agricultura e tudo mais hoje é claro que com a tecnologia isso não existe mas antigamente era assim né? e tal o que eu acho mais legal sabe o que? que parece que a gente está falando de alguém que a gente conhece a gente está fofocando sobre a vida de alguém nós estamos falando de mitos que são muito humanos né? nessa coisa das paixões dos ciúmes e tal e é isso que é o interessante da mitologia grega né? que a gente pode se reconhecer neles ó que a dona Arlete que é muito generosa disse que está aprendendo muito a nos ouvir e agradeço a gente é que agradece a senhora dar essa força pra gente Maria Valência que entrou também Maria Valência excelente muito bom obrigado Rodrigo Esquinhoso também está assistindo está uma festa hoje está animado o negócio falou de amor o negócio ficou mais animado vamos lá vamos lá mas o amor mas não é bem assim porque chega no momento de sofrimento que você vai ao inferno entendeu? aos testes do amor Nana olha só a mitologia grega ela é apaixonante porque quando os gregos criaram seus deuses criaram a partir de seus próprios da sua própria vivência então você vê os deuses e deusas né? embora o patriarcado funcione quer dizer quem manda é Zeus são os fortões quer dizer agora assim como Cronos antes que era um macho não eram as irmãs dele assim como não são as irmãs de Zeus mas elas têm muita liberdade a mulher elas também pintam e bordam entendeu? aí você tem as traições que sempre ocorreram amores entre homens entre mulheres etc e tudo que acontece na vida eles colocaram os deuses muito bem colocados por isso que ele é antropomórfico antropo é uma palavra grega que quer dizer homem né? daí antropologia e etc então é é a mitologia grega é quase toda talvez pelo que eu li até hoje e as peças de teatro e o exíldo que é difícil demais complicar não aconselho ninguém a ler exíldo mas homero é muito mais fácil né? principalmente na odisseia e tal então quer dizer eu li muita coisa e e o que eu tudo que eu vi tem a ver com a nossa vida né? e quase que diretamente porque eles falam com outra linguagem mas mas se você ler com atenção você vai ver caramba tá falando de mim de alguma maneira assim de nós da humanidade e isso eu acho que não morre tão cedo por mais tecnologia por mais que a ciência avance as outras mitologias elas elas é enferrujaram elas é como é que chama? solidificaram né? elas cristalizaram cristalizaram elas cristalizaram então você fica repetindo igualzinho não há não há nenhum tipo de interpretação que possa envolver a nós humanos por quê? porque Brahma que é o deus indiano que ninguém fala nele parece garrafa de cerveja né? Brahma ele fez as coisas e sumiu escafedeus deixou lá dois filhos de Shiva e Vishnu né? e aí eles é que tomam conta do mundo o deus hebraico que é mais recente também sumiu e deixou o filho dele mas ele não ligou para o filho dele enquanto as outras mitologias os deuses protegem seus filhos você sabe disso ele deixou o filho dele morrer e assim dane-se não cuidou então não ficou ninguém entende? então ficou uma coisa assim separada totalmente do ser humano não há não há nenhuma ligação desse Éden né? com o ser humano desse deus cristão judaico com o ser humano nenhuma ligação é claro que aí é de cada um a pessoa imagina fé é outra coisa nós estamos falando nós estamos analisando o contexto né? mas não a fé quando é fé é fé cada um tem um claro claro eu quero voltar para para Eros e Pissique porque tem muita coisa aí nessa história então conta mais um pouquinho dessa história então eu vou contar a historinha de Pissique que é rápida e depois a gente continua o papo agradeço a todo esse pessoal que está nos assistindo e porque eu acho interessante por isso Nana que nós quando nós criamos e você é excelente também nisso é filosofia no botequim não há filosofia de filosofia no botequim que nós estamos filosofando não há filosofia de botequim que aí é de bêbado e tal não nós estamos tomando um chope nem estamos eu estou tomando aguinha aqui ó aguinha mas é é uma filosofia filosofando no botequim eu acho excelente esse título por quê? porque não temos o compromisso de um especialista pode entrar um psicanalista que fica até chato nesse momento não é que eles são chatos veja bem é que é difícil para você entender realmente você tem que estudar muito eu estudei muito li demais assim as obras todas quase todas de Freud de Jung de Eric Fromm de Bittin então li a questão oriental também com Réa Mahers com tantos outros grandes escritores e mas mas não sou especialista então nem você então nós estamos aqui não eu sou especialista em fazer perguntas quando eu não sei é por isso que eu estou aqui eu não sei eu tenho muita coragem de dizer que não sei mas isso aí dona Arlete a gente sabe que esse é o sinal da inteligência humana é a formulação da pergunta né e aí gera várias respostas às vezes você tem a interpretação se não tiver a pergunta não tem resposta não existe resposta né bom psique Nana você sabe você falou agora há pouco ela era a irmã caçula de três irmãs do rei de Mileto mas era extremamente bela ela era belíssima e aí o que que aconteceu quando ela começou a crescer ficou jovem os os homens todos os homens passaram a admirá-la as mulheres passaram a invejá-la e etc e aí tinha gente que via de outros lugares só para vê-la ficava em frente ao palácio para ver se ela aparecia só para vê-la pela beleza exuberante dessa dessa menina psique é afrodite é teve gente inclusive que deixou de ir ao templo de afrodite porque afrodite é a deusa da beleza para contemplá-la para poder contemplar o psique afrodite ficou uma raivosa né porque você vê que é a questão humana né ela ela com ciúme terrível ela com muito ciúme e com raiva ela pede a eros certo eros só cresceu só desenvolveu-se sabe aquele pedaço lá atrás porque teve um irmão entendeu ele teve um irmão esse irmão quando teve o irmão ele passou a crescer a se desenvolver é então mas não vamos entrar nisso é então é o que que faz afrodite você estava falando de cupido ela pede que eros faça com que psique se apaixone para um sujeito rude horrível qualquer um entendeu e a paixão cega você sabe e ela então apaixonada ela se casaria com um cara qualquer e assim ninguém mais queria saber querer saber dela né assim e tal porque também seria tocado vamos dizer por essa rudeza ou feura ou o que seja desse cara que a afrodite gostaria que fosse o que aconteceu com eros quando eros chega para dar uma flechada nela né quer dizer para né fazer isso ele acaba admirando a beleza de de psique né ele admira tanta beleza de psique que ele faz o seguinte que ele tem esses dois lados ele é astuto ele é muito astuto eros né e sabe ser maldito quando quer então ele diz o seguinte para o pai né porque as duas as duas as duas filhas outras conseguem se casar sabe como dá certo na vida tudo normal e o pai falava como que essa filha tão bonita não arranja um namorado para um casamento etc e tal né mas era eros impedindo porque ele não queria fazer nem o que a afrodite tinha mandado mas ele também não pode chegar e dizer tô apaixonado que não é o caso dele ele causa paixões então ele vai pro pai ele vai pro pai dela né o rei de bileto e diz que ela deveria para que ela pudesse casar-se deveria ir ao cume de uma montanha próxima né e que lá ela aconteceria alguma coisa resolveria o destino dela tem alguns algumas pessoas que falam assim lá teria uma serpente uma coisa assim mas não é isso ele resolveria o destino dela o pai levou ela até o alto da montanha ela com muito medo né muito medo porque ela iria encontrar-se com quem com um estranho o que que seria né aí começou a vir ideias horríveis que a que essa desconhecida né quem ela iria se encontrar podia ser muito feio podia ser horroroso podia ser maldoso podia pensou-se tudo e mais foi levada pelo pai chega lá ela pensa até em morrer entendeu assim e tal mas ela esperou o Zéfiro que é o vento né que conduz o vento é carrega ela entendeu ela ela tem ela demora assim lá na montanha tem sono né acaba dormindo e Zéfiro leva ela e quando ela acorda ela está num palácio belíssimo arrumadíssimo maravilhoso e tal mas em princípio ela só vê um pedaço depois ela entra e tá tudo escuro ela não consegue aí o que que acontece ela vai andando tateando e ouvindo vozes que na verdade se colocar pra hoje são as vozes nossas internas mesmo né ela vai então ela ouve voz ela ouve voz dentro do castelo é bom é ela ela dorme né ela ela acaba dormindo quando ela acorda ela aí tem luz entendeu é de dia tem luz entra a luz e ela vê um palácio maravilhoso aquilo só podia pertencer a alguém muito importante não é é e aí e ficou esperando quer dizer quem é essa pessoa que ela iria encontrar o que que ela iria encontrar ficou esperando anoitece e ela ouve uma voz suave né uma voz maravilhosa e tal e e e conduziu né ela ela conduz assim para um quarto né e tal e e acaba essa a pessoa dona da voz ela não vê a pessoa acaricia né e tal ela ela se entrega transam e e ela satisfeita depois de tudo que ocorreu ela dorme de novo né quando ela acorda viu que estava sozinha ela não não o cara some e essa cena mas ela ficava na expectativa então a cena se repetiu várias vezes né é em várias ocasiões e e mas as irmãs continuavam procurando por ela a família mas deixa eu te perguntar uma coisa ela foi avisada por ele em algum momento que ela não podia ver agora não agora depois que ele sabe que as irmãs estavam procurando por ela certo ela disse e ela queria ver a família contar para a família e aí é que ele diz ele fala olha tudo bem vou permitir que você veja suas irmãs mas você não fala nada sobre mim não fala entendeu não diz absolutamente nada só diz que você mora aqui etc e tal aquelas coisas normais e aí ela se encontra com as irmãs e confessa o que para as irmãs que ela está grávida mas que as maravilhas que ela conta você imagina um homem rude a mulher deve ter casado com uns homens normais rudes homens só pensam neles na maioria das vezes no prazer deles que é tudo muito rápido não sabe trabalhar a mulher não sabe fazer as carícias e tal aquela sabe o homem é mais ou menos vapt vup eu estou falando da rudeza em geral do masculino até porque até há pouco tempo não se podia fazer muita coisa a mulher ficava mal falada e tal por isso que tinha as casas da luz vermelha onde o pessoal ia e fazia tudo mas com a mulher não que ali a mulher é séria e tal tem que transar até de roupa aquelas coisas que existia muito pouco tempo atrás e tem gente que ainda pensa assim bom só que Pissique não resiste ela além de contar ela diz que que o seu filho seria uma uma figura divina entendeu que isso ela entendeu que era que era uma seria divina e aí o que que acontece as suas irmãs é ficaram com inveja assim e tal e querendo saber a identidade desse amante né dessa pessoa que 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 tava com Pissique com a irmã é e e Pissique é acabou o seguinte quer dizer como que eu não sei quem é que tá transando comigo eu não sei quem é que eu amo eu amo mas não conheço exatamente esse amor essa pessoa entendeu eu eu tenho que entrar eu tenho que saber eu tenho que vê-lo exatamente né então eu tô rindo sabe por quê porque tem muita mulher com marido de Pissique que não se quer entrar no fundo da alma desse jeito quer saber tudo e é isso que estraga o amor porque às vezes a gente precisa ter um tipo de outro hoje é só ele mas foi isso que aconteceu com o Pissique coitada ela 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 curiosa assim né ela então começou a querer saber né quem era porque como que ela vai ter um filho inclusive como é que de uma pessoa que ela não conhece exatamente então ela ela o Ero já tava tranquilo porque até então ela era obediente aquela coisa toda ele passou ele dormiu ela acorda e ele tá dormindo então ela pega acende uma vela certo e precavendo-se pega uma faca esses caras são muito loucos né mas é o hoje nós chamaríamos no teatro de surreal né assim o surrealismo né essa coisa maluca assim e tal mas é a criação do artista né que é muito interessante então ela pega uma faca porque se fosse alguma coisa que pudesse ser terrível agredi-lo ou o que seja ela matava sei lá tentava se defendia de alguma coisa e a vela acesa na outra mão pra coisa quando ela viu Eros belíssimo aquela figura jovial belíssima e tal ela ela não resistiu ela a mente dela não funcionou ela se aproxima de de Eros e cai eu fico pensando no cara escrevendo isso e cai um pingo de cera que quando cai é quente já viu da vela né cai um pingo de cera no corpo de Eros ele acorda quando ele acorda e se depara com um psiquê com uma faca na mão ele pinta e borda e diz que que assim mandou ela foi embora não quero mais saber de você sabe qual é a frase que ele diz que ele foi traído quer dizer traiu a confiança dele ele foi traído e o amor não pode conviver com a suspeita isso é lindo isso é lindo na verdade foi o pacto de lealdade quebrado gerou desconfiança e aí sem confiança como é que segue pois é e não mas é isso e é uma verdade assim né o amor não pode conviver com a suspeita você já pensou você já ouve problemas sérios com isso dos caras saírem atrás da mulher porque a mulher saiu pra saber onde entrou se disfarçando etc quer dizer a história conta isso em toda a história nós da humanidade até hoje as pessoas ficam não confiam no outro né e isso termina com qualquer relação isso é péssimo né bom e ele vai embora a psiqueira fica muito triste muito triste mas aí o que acontece se ele deixou a irmã as duas irmãs falaram agora é nós na fita então procurou andou procurando eros o cara com palácio daquele do jeito que ela narrava belíssimo e amoroso e tal saiu procurando eros e o que que fizeram a mesma coisa que tinha feito a a psique foi lá no alto daquela montanha tá certo e esperando que o Zéfiro levasse ao castelo de eros né só que o que que aconteceu o Zéfiro não deu a mínima e elas caíram da montanha e morreram entendeu e psiqueira esse pício é só pra quem tem amor né quem não tem amor não pode estar perto desse pício não que cai e quebra né é verdade é de que o amor foi o grande instrumento de elevação dela de levá-la né do vento levar e tal é porque existia né o Elvis querendo e a desejando isso verdade não e mostrando o seguinte você não pode forçar uma barra pra que alguém queira você verdade aliás quando a gente vê quando a gente vê negócio de filme com magia com bruxa com gênio da lâmpada a única coisa que eles não podem fazer é fazer alguém amar você você pode pedir tudo pro gênio da lâmpada você pode pedir qualquer magia pra bruxa pra fada mas forçar um amor ninguém tem esse dom ninguém tem essa capacidade muito lindo isso pois é mas aí olha só ela ela você sabe que ela ela vai ela vai ao encontro ela vai ao encontro de que ela procurando eros ela 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 caminhando ela anda muito ela anda por todos os lugares possíveis e tal assim desesperada e etc porque ela ela se apaixonou de verdade mesmo assim né e tal e aí acaba entrando um dia num templo aí ela viu que o templo tava muito sujo desarrumado né as coisas tudo fora do lugar ela não sabia de quem era mas ela é uma ela é uma pessoa boa psique tem esses momentos assim e tal ela limpa tudo deixa tudo brilhando arruma tudo e tal tá e o templo era de quem né de Deméter entendeu olha só o templo era da deusa Deméter que que rodava o mundo né Deméter é a deusa da 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 fertilidade da 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 agricultura da então quando Deméter chega e viu aquilo tudo arrumado é ficou agradecida menina né aí o que que acontece é normal isso e psique vai conta pra ela o que que Afrodite fez o castigo e etc conta toda a historinha lá aí Deméter falou o que olha só é uma deusa com outra né o negócio meio Deméter falou o seguinte olha vou te dar um conselho você vai ao templo de Afrodite certo Afrodite raivosa ela ficou com medo mas você vai ao templo de Afrodite e peça perdão a ela e aí psique ficou muito mal porque como é que eu vou lá mulher que acabar comigo né assim que fez isso tudo comigo mas ela vai segue o que Deméter falou chega no templo de Afrodite e e pede perdão e tal Afrodite acaba ou fingindo que se consterna ou dizendo o seguinte eu vou 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 te perdoar tipo assim mas deu uns negócios para ela para se ferrar você se lembra dos 12 trabalhos de Hércules quando deram os 12 trabalhos é para ele morrer ali porque ele não conseguiria passar né mas com a ajuda dos deuses você sabe ele consegue vencer aquilo tudo cada vez mais terrível as coisas que aconteciam com ela Afrodite vai deu várias tarefas que parecem bobas mas muito difíceis e a pior delas acho que deu três tarefas para ela a pior delas era ir no tártaro porque lá você seria aprisionada não voltaria mais vê se está entendendo ela tinha que ir no abismo ela tinha que ir no tártaro e ela fez as outras cumpriu com muita dificuldade mas cumpriu recebeu ajuda e tal e vai ao Hades e chega lá e encontra Perséfone e conversa com Perséfone que se apieda dela também porque via que o amor dela era verdadeiro sabe como não era como eles os próprios deuses que transavam com um com outro etc não ela tinha essa ficção com Eros mas era algo até ingênuo entendeu era algo verdadeiro vamos dizer assim né então Perséfone diz o seguinte você volta acreditando que ela encontraria um jeito de convencer Eros com dificuldade porque ela também não tinha poder sobre Eros quem tinha poder sobre Eros é Afrodite então ela dá uma caixa para DCQ e diz olha você leva essa caixa mas não abra voltamos a Pandora não abra e ela foi saiu mas quando ela chegou num determinado local ela não adiantou a curiosidade foi maior ela abre a caixa ela abre a caixa e o que que contém a caixa o sono entendeu aí ela ela dorme ela 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 dorme e ali não acordaria mais entende ela morreria então o que que acontece ela bom apagaria ali morreria né isso aconteceu com eco que a gente vai falar lá na frente quando falamos de Narciso talvez a gente pode porque Narciso é outro cara que está nesse meio aí você sabe né você falou que eu quero falar que Eleonora entrou aqui com a gente a psicanalista que você falou assim que Eleonora é psicanalista agora estou até preocupado é e Catiana acho que está orando para Eros que fez Eros entendeu acho que ela está me chamando por Eros eu acho estou desconfortando a Rita minha amiga falou assim isso é uma chinelada mitológica ou seja uma pancada não adianta que ninguém possa ninguém amar ninguém e que a gente vai ter que passar por muitos descaminhos para encontrar o caminho do amor e mais sem confiança não tem sobrevivência mas continua a história aí vamos embora mas agora com a Eleonora fica difícil ele é especialista mas tudo bem a conversa aqui é uma conversa filosófica no botequim vamos falar tudo bem do jeito que a gente gosta e sabe que a gente está falando vizinho a própria Eleonora sabe que nós não somos não temos essa formação nem a pretensão né de dizer verdades absolutas né assim ou discutir o assunto com a profundidade que ela poderia né nós estamos mostrando Eleonora que é a questão da ligação né do ser humano com os deuses ou vice-versa que tem a ver com toda a a a toda a nossa vida e principalmente nesse caso que é a psicanálise né porque a psicologia né que poderia chamar porque sem esse mito de Édipo né de Sófocles de de Eros de Psiquê de Platão e outros não haveria a condição da psicanálise pelo menos como ela é né existe porque você fala do inconsciente você fala dessa dessa tortura terrível para se chegar a alguma coisa de você da reminiscência platônica né que também Freud pegou né de você ir lá no fundo para poder você encontrar alguma coisa que o traumatizou e tudo mais então mas aí Eleanor dá aula não sou eu nesse meio tempo ô Nana que que Psiquê dorme e aí seria para sempre é Eros sabendo desse esforço todo que Psiquê fez para encontrar ele é ele ele também se deixou flechar entendeu desde o momento em que ele não fez ela se apaixonar do jeito que Afrodite tinha mandado ele acabou se apaixonando por ela ele ele não quer assim não porque ele é todo poderoso e tal e e tem esses dois lados que eu falei para você tanto da pobreza e da riqueza né quer dizer da rudeza e da finura então é chega no momento que ele ele também reflete e diz o seguinte pô todo esforço que ela fez ela cumpriu todas as tarefas terríveis dadas por Afrodite não merece isso então o que que ele faz mas ele não tem poder para 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 salvar Psiquê de Afrodite Afrodite é mais poderosa né então o que que ele faz ele vai a Zeus ele consegue direto a Zeus coisa difícil ele vai no Olimpo conversa com Zeus implora Zeus né para que ele possa apaziguar Afrodite Zeus aí Zeus não gosta de entrar em furada Zeus é o político Zeus é o entendeu é o cara que conduz todo o processo tentando agradar um e o outro mas ele não entra em fria né e tal então mas ele também falou pô qual é o problema né não ele vai e fala com Hermes que é aquele cara veloz né um deus né veloz e que leva recadinho leva fofoca aquele negócio todo e tal quer dizer e tem aquelas aquelas tem até filmes que botam aquelas sandálias aladas não é isso pra velocidade e tal fala com Hermes pra que levasse a jovem né pegasse psiqueia e levasse ao Olimpo entendeu então Hermes na velocidade que a gente sabe tem um personagem de quadrinho que tem essa velocidade qual que é o Papa Léguas o Papa Léguas não o Papa Léguas é muito rápido é muito rápido não mas esse é o homem bom tem um tem um aí que é um guerreiro uma coisa assim flecha o homem flecha uma coisa assim entendeu bom não importa importa que ele vai lá pega psiquei e leva pro Olimpo o que que faz Deus Todo-Poderoso ele reúne os demais deuses e oferece o que para psiquei hein Dona Arlete Senna Eleonora o que que ele oferece ele oferece ambrosia o nécta dos deuses ele oferece o nécta dos deuses e e aí psiquei quando se vê né ela acorda ela se vê no Olimpo no meio de só figurasse importante quer dizer ela ali é um nada no meio de tudo se sente prestigiadíssima né e tal e o que que acontece com Afrodite é como todo mundo concorda com Zeus como que Afrodite ia encarar Zeus entende e também ela não tinha justificativa porque ela tinha cumprido os trabalhos que ela tinha dado entendeu então ela se conforma Afrodite e psiquei que já tinha passado pelo inferno literalmente né ela foi ao Hades ela sofreu tudo isso e etc e tal não é e as tarefas que foram terríveis e tal e e aí Eros e psiquei se unem para sempre não há psiquei sem Eros não há Eros sem psiquei eles se unem para sempre e ela não estava grávida o filho deles nasce e se chama voluptas ou prazer ah que lindo deixa eu falar aqui ó Churchinho já saiu da live dele e já está aqui dizendo que ele gosta de Zeus porque Zeus é pegador Valmise Carvalho está nos prestigiando aqui o que me deixa muito feliz gosto muito dessa moça claro Fernanda disse que é The Flash o nome do personagem de Flash então é isso o Flash Rodrigo está aqui falou Flash falou Flash Fernanda disse gente o amor é custoso dá até cansaço tem gente que desanima antes de provar o néctar dos deuses concordo com você Fernanda é difícil quem quiser o néctar dos deuses vai ter que aralar não é fácil não mas eu acho lindo sabe o que Ferreira é a gente se ver na história do mito a gente vê os passos que a gente dá nas nossas relações no nosso aprendizado sempre lembrando que a mitologia grega que mito é narrativa a palavra mito significa narrativa é na mitologia grega nestes personagens que nós estamos falando é isso que eu estou falando é verdade não eu entendi só estou dizendo as impressas pessoas em geral e tal que podem nos ouvir as pessoas que estão nos ouvindo mito é narrativa só que é uma narrativa ligada ao sagrado se não for ligada ao sagrado não é mito por isso que se chama de lenda fulano é uma lenda viva nós temos mania de chamar de mito já falei aqui né antes é a pessoa no sentido assim Pelé é um mito né e tal não mito tem a ver com o sagrado é uma lenda uma lenda uma lenda no caso dele uma lenda viva ou uma lenda é lendário né uma figura lendária que é importantíssimo só que se tratam de heróis não se trata de deuses né então então o mito não o mito conta histórias é a partir dos deuses sempre é porque tem a questão do destino que que se cumpre né e tal então é pra Catiana e Fernanda é algumas outras pra Nana pra Nana pra Nana a questão do inferno né é que a pessoa às vezes não sabe o que é o amor esse amor de Eros né não sabe que às vezes ele é muito triste né é aí para se chegar ao ao a felicidade vamos dizer no amor né não tem como você não atravessar né não 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 fazer tudo isso que psiquê passou né de ir ao inferno de etc e a e o exemplo maior de psiquê para nós pobres mortais é a é o seguinte quer dizer ela se arrasta como lagarta e se transforma no borboleta psiquê quer dizer borboleta fiquei até arrepiada agora é o nosso processo de evolução de ser capaz de amar de entregar o nosso amor a alguém porque enquanto a gente está apegado né aos nossas questões a gente não tem essa comunhão essa entrega quer dizer eu estou romântica eu acho né assim você pode não concordar mas eu acho isso é um processo de aprendizado é porque eu estou influenciada porque acabei de ler Clarice né no aprendizado ao vivo dos prazeres é um processo de autoconhecimento que me deixa inteira para estar com você eu só posso ter algo com alguém se eu conhecer essas minhas fraquezas esses meus limites e superá-los não estou complicando estou viajando não não é isso é é eu não posso citar as mulheres eu citei Catiana Fernanda e tal tem Maria Fernanda porque essas pessoas a gente não pode dizer que as pessoas estão totalmente resolvidas ou tal né você falou que Josiane estava aí também Josiane também falou porque falou para ela também ela falou para a Josi a Tatiana falou para a Josi é isso e você falou da chinelada quem falou foi Rita né da chinelada pois é é é porque e aí não é a gente está falando das mulheres mas é para todo mundo na verdade por quê porque o amor é é é a questão da morte porque a gente quando fala em morte pensa o seguinte acabou a vida não é isso é por isso que é o o renascer né se você renasce é porque não morreu então mas você ficou entorpecido né você é com uma espécie de narcótico você sabe que narque não isso nós vamos falar na outra semana é falar sobre narcismo narcismo vem de narque narque é que deu a palavra narcótico né ele tem um sono que 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 pega aquele sono aquela aquele transe aquela eu nunca me droguei eu não sei o que que é isso né é não sei se chucho sabe eu não sei eu sei que que a pessoa fica careta né é careta né é a pessoa não eu também pois é mas o amor te deixa também a gente fala que deixa cego ele te deixa entorpecido entendeu entorpecido é aí você morre quer dizer você você chega ao fundo do poço que é a lagarta e você morre a lagarta para se transformar na borboleta ela tem que morrer né ela morre e renasce renasce como algo divino quer dizer também pode traduzir psique pela alma né é a alma humana né o que que é a psique é a alma humana que é que é purificada pelos sofrimentos quando ela chega ao auge quer dizer que ela chega ao limpo né e aí é aceita pelos deuses e tudo mais ela faz o que ela se purifica ela é purificada porque ela passou por todos os infortúnios então ela vai ter uma vida feliz e tem um filho que é o prazer então é uma coisa torna-se uma coisa prazerosa mais madura entende já não tem aquela ânsia aquela coisa que havia da cegueira né e da curiosidade aquelas coisas todas que ocorriam quando ela era mais jovem né aí já já está mais mais com mais idade um pouquinho né tem num pedaço que diz que eu não gosto de citar quando fala de Eros e Psiquê que que Psiquê pra encontrar quando estava procurando Eros é encontra o Deus Pan isso tem a ver com a psicanália com o psicanalista entendeu porque Deus Pan era um Deus terrível horroroso pegava tudo contra a menininha entendeu assim e teve uma que 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 correu tanto pra não transar com ele fugiu dele na floresta né que ele é um cara que é ligada a Dionísio que era outro terrível também e tal que ela corre tanto que ela morre pra não ser possuída pelo Deus Pan e aí ele onde ela morre nasce uma espécie de bambu né um um pé de bambu sei lá e tal o Pan perde a vida porque não conseguiu pegar essa ninfa ele corta um pedaço desse bambu e faz uma flauta aí começa tocando entendeu quer dizer ele teve essa ligação com essa ninfa porque a ninfa foi a que ele não possuiu porque o resto ele possuía tudo nesse caso da Psiquê ele não ele é bonzinho o que não não confere muito com o Deus o Deus Pan ele é terrível que é o causador do pânico né daí que vem a palavra pânico né quer dizer então ele é terrível mas ele com o Psiquê em algumas versões colocam ele pra pra aconselhá-la né e a ouvi-la e aconselhá-la né aí que ela vai ao Tártaro entendeu aí que ela que ela vai e nesse processo de purificação a partir de um conselho de pânico que quem faz isso o psicanalista o psicanalista faz esse papel entendeu de ouvir lá dentro das profundezas pra que a gente possa superar nossas é então quer dizer o consciente e o inconsciente eles se unem quer dizer as profundezas do inferno né do Tártaro e tal com essa coisa feliz né da lagarta borboleta eles se unem e e aí quando Freud pega esse mito né e e usa né aí Jung também né e tal depois é claro que os dois divergem muito mais por causa de Édipo do que por causa de Éros e Psiquê Éros e Psiquê é uma unanimidade na 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 psicanálise né é pelo que eu sei Eleonora pode dizer isso melhor do que eu mas é uma unanimidade já Édipo não por quê porque Édipo embora seja quase uma unanimidade né é essa paixão pela mãe não sei o que e tal que é o mito de Édipo é é Jung ele cria o complexo de Eletra para as meninas porque o complexo de Édipo é feminino masculino veja bem que Freud leva isso adiante e hoje os psicanalistas a maioria mantém isso mas tem os seguidores de Jung que é muito bom mas ele ele discorda de Freud e cria o complexo de Eletra né que que seria o complexo de Édipo nas meninas né mas isso não não vingou no mundo na verdade o que vingou foi o complexo de Édipo é é infantil nas nas meninas também meninas e coisa Ferreira nós estamos aqui a uma hora e doze minutos indo para três minutos o tempo né temos que terminar isso é Gustavo Landim também entrou aqui agora é se liga que cigarro e cachaça também são entorpecentes do filóso é é é é Mr. Catra né o artista né Neide Brasil entrou aqui também deu boa noite boa noite disse que ela vai borbolatear ela está achando que para virar borboleta o tempo de lagarta dela passou presta atenção tem que ir lá no fundo do inferno tá um cadinho é é e aí Fernanda disse que ela já é uma borboleta isso aí é coisas do amor a gente vê as asas antes delas realmente efetivarem é mas tem um auto-engano né tem um auto-engano mas aí não é um auto-engano é Fernanda que está dizendo que ela é ela é borboleta é o engano de quem olha com olhos amorosos Maria Valesca mandou um coraçãozão dizendo que amor Josiane disse não parem mas se não parar a gente morre daqui a pouco a gente já está lá a gente já foi para Edipo a gente daqui a pouco já está inascido e a gente é muita informação eu queria agora nesse finalzinho nos permitir filosofar no botequim sobre fazer uma pequena ponte entre esses passos de psiquê nesse aprendizado e os os sentimentos de enfrentamento que ela teve por exemplo a questão do desconhecido na beira do precipício não é isso que você fizesse um pouquinho assim o que a gente pode trazer para esse caminho humano do amor que esse mito nos ensina ou nos aponta olha só voltando a Platão você tem o desejo que é Eros puro certo? Eros é amor desejante né? e aí ele é sofrido por isso porque e ele não tem nessa história de Platão do banquete fala sobre o amor do belo ele tem um final feliz mas a gente sabe quer dizer pelo Deus primordial de Eros ele está pouco ligando para essa coisa de felicidade isso não diz nada para ele é o amor desejante e o amor desejante se você não tiver o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente ou seja entre essa parte baixa da alma que está no baixo ventre com a razão é esse que diz Platão para você buscar o equilíbrio na verdade quem diz isso bem melhor é Aristóteles depois dele né? você tem que buscar o que ele chama de eudaimonia você tem que buscar o meio termo o meio termo o equilíbrio só que você tem que seguir uma lição socrática para isso que é difícil demais que é conhecer-se a si mesmo isso inclusive serve Eleonora para o psicanalista você tem que se conhecer bem o máximo possível para que você possa auxiliar o outro nas suas descobertas ou vencer obstáculos então quer dizer o que seria assim a virtude o amor como você está colocando Nana chegarmos a uma coisa boa disso porque se você ficar só na questão do desejo quando você consegue o objeto do seu desejo você não deseja mais isso é fato quer dizer eu desejo muito um vestido uma camisa uma viagem você fez já satisfez ou seja você vai desejar outra coisa que você vive desejando então esse amor desejante ele é ruim demais que é o Eros primordial o Eros platônico que nós estamos falando aqui que ele é mais interessante vamos dizer muito mais bem elaborado e tal que não é o primordial o Deus primordial que o Deus primordial nasce do caos você não podia esperar muito também entendeu já o outro não ele nasce numa sociedade organizada com os deuses já todo mundo nos seus lugares seus ministérios etc e tal com o grande rei que é Zeus então ele pintava como o Xuxo falou ele transava ele adorava as mortais porque Xuxo sabe que as mortais são muito mais gostosas do que as imortais do que as deuses você vai transar com a mulher a mulher tem 10 mil anos 50 mil anos isso não existe né e tal então ele fazia isso ele tinha muitos casos com quando nós falamos de Narciso você quer colocar esse tema para a próxima semana é possível Narciso porque aí você vai falar de Eco que é uma ninfa castigada todos os dois recebem seus castigos porque aí é a tragédia grega que Xuxo conhece muito melhor do que a gente e no caso da psicanálise Eleonora no caso da literatura e da interpretação Arlete Sendra quer dizer nós temos não essa plateia é maravilhosa não é não você está cheio de artistas escritores poetas psicanalistas Arlete que conhece linguagem como ninguém Xuxo que é fantástico quer dizer Valesca que é uma estrangeira mas que bebeu água do Paraíba ficou aqui etc então eu acho que é o meio termo para falar sobre o que você falou não é responder não estou respondendo nada mas concordando com você de que esse finalmente não só do programa agora que nós estamos terminando mas o finalmente o finalmente de uma paixão de um amor que a paixão é doença cega então você tem que buscar esse equilíbrio com a razão você não pode usar só a razão porque a razão ela é broxante a razão a razão é broxa então mas também você não pode ser tesão o tempo inteiro você tem que equilibrar então eu acho que o conselho a sugestão seria buscar que o psicanalista faz o equilíbrio buscar o equilíbrio entre o inconsciente e o consciente né você sabe que eu vi um cara falar uma diferença entre equilíbrio e harmonia e eu achei que nesse caso aí tem mais a ver com a harmonia ele falou que equilíbrio é a balança que você bota um peso aqui e o outro aqui pra manter o equilíbrio a harmonia é integrar na visão dele e eu acho que é integrar as duas coisas o desejo né e a sabedoria não é não pode ser mas a a harmonia eu acho que ela é posterior entendeu veja bem você encontra o equilíbrio não quer dizer que permanece não quer dizer porque a balança como ele falou aí a balança ela vai se mexer entendeu se você encontra a harmonia ela mantém então quer dizer você tem o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente e a manutenção precisa da deusa harmonia gente olha só agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora dona Arlete pediu desculpa que ela precisava sair há uns minutinhos tá dizer a você que eu tô adorando essa conversa porque eu tô aprendendo muito e o jeito que você fala é muito gostoso porque a gente realmente fica curioso encantado com a história eu sei que a história é encantadora mas tem o seu jeito também de contá-la tá muito obrigado por essa oportunidade dividir esse papo com você eu te agradeço sem você eu não sou ninguém tem uma música assim? ai Jesus daqui a pouquinho Xuxi vai ficar com ciúme eu não quero Xuxi só tem uma lista que vai ficar com ciúme de você de mim é melhor a gente falar assim tamo junto tamo junto então olha só muito obrigado a todos agradecido demais a Nana você tem me ajudado muito nisso entendeu Nana e você tem sabe o que que acontece eu tô sozinho meu amor me abandonou eu fui ao Tartaro agora estou voltando mas tô sozinho em casa quer dizer então isolado porque você tá isolado mas você não é isolado sozinho você tá com pessoas você tem o Pedro você tem as pessoas sua mãe etc eu tô sozinho mesmo né então você me deu um ânimo enorme da última conversa que nós tivemos pra ter esse esse papo né e conversamos bastante sobre o filosofão do Budiquim e você falou o que Maria minha filha também tinha dito pai ela falou você explica tão bem essa questão do mito né por que que você não faz né alguma coisa nesse sentido mas falar só do mito ele ele fica frágil eu acho então quando você dá a ideia quer dizer vamos discutir que aí fica filosofando Budiquim porque entra outras coisas que não fica só na historinha do mito né essa ligação que você falou com o humano então não adianta o mito lá oito três mil anos atrás interessa o mito o que que ele influencia em nós o que que tem a ver conosco né com a nossa vida a minha leitura possível do mito quer dizer quando eu trago o mito pra perto de mim eu me vejo no mito e vejo algo do mito em mim quer dizer é uma tentativa de me explicar como era a questão mitológica era tentando explicar tudo sim então olha só uma boa noite a todos muito obrigado mesmo a todos que assistiram e a todos que vão assistir ainda porque isso vai ficar no Facebook né para as pessoas poderem assistir depois eu acho que agora vai ser o lado público eu acho que todo mundo a minha linha de tempo também vai poder ver porque eu estava com dificuldade mas eu acho que agora resolveu tem outras pessoas também fazendo tem outras ocupações né e tal então eu quero agradecer a todo mundo agradecer muito a você e já marcar então porque aí eu já já fico pensando né no no narciso porque narciso do jeito que psique não vive sem eros você não pode falar de narciso sem eco e eco não é conhecido narciso é muito usado Eleonora sabe muito usado na psicologia na psicologia na psicanálise em vários outros contextos mas eco ninguém conhece não é verdade pô ninguém conhece nem eu pouca gente conhece eco e eco não pode falar de narciso sem eco entende essa ligação é muito interessante que tem a ver com amor paixão né e sofrimento né vamos continuar nessa vibe do amor e dos aprendizados que o amor nos permite é isso semana que vem porque narciso ele vira uma flor que se chama narciso é a gente vai falar semana que vem olha boa noite olha só você só vai falar que Maria Valesca também mandou dizer que estamos aprendendo muito mesmo Anitta Flores Fernanda falou que pena você salvar a minha noite foi melhor que qualquer remédio pra mim estou doente nem de motopalminhas gente muito obrigada a vocês obrigada Ferreira e pode desligar aí obrigada boa noite a todos muito obrigado até semana que vem falando sobre o narciso narciso tem mais que vem narciso e eco não se esqueça de eco um abraço felicidade valeu tchau